Em Gênesis 15, Deus reitera a sua promessa a Abrão, você terá um filho e terá uma grande descendência. O que se esperaria depois dessa promessa? Que Abrão confiará nela e em Deus. Mas Gênesis 16 nos mostra um Abrão e Sarai descrentes da promessa de Deus. Havia um problema sério mencionado por Sarai. Eles ainda eram incapazes de ter um filho. Então, Sarai explica seu plano para ajudar Deus. Abrão deveria se casar com Agar, serva de Sarai, para ter um filho por intermédio dela. Abrão concordou com o plano. E qual foi o resultado disso? Depois de Agar dar à luz, começou a desprezar Sarai. Mas também houve maus tratos a Agar por parte de Sarai. Após sofrer maus tratos da frustrada Sarai, Agar foge para o deserto. Ao fugir, se encontra com o anjo do Senhor no poço. E esse lhe diz, O anjo do Senhor diz a Agar que ela terá descendentes incontáveis através de seu filho, ainda por nascer, que será chamado Ismael. O Senhor ouve. De fato, Ismael nasceu mesmo. Para que se cumprissem as palavras do anjo, Abrão estava com 86 anos de idade. Do casamento de Abrão com Agar, resultaram males, problemas, não somente para sua própria casa, mas para as gerações futuras. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abrão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa, e tratou sua senhora com desprezo. Ciumes recíprocos perturbavam a paz do lar que havia sido feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abrão inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia em sua casa. Se bem que fosse pelos pedidos encarecidos de Sara que ele tiver um filho com Agar, Sarai agora o censurava como sendo o culpado. Sarai desejava banir a sua rival. A instrução proporcionada a Abrão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todas as pessoas em todos os tempos e lugares. O matrimônio deve ser mantido exclusivo e fiel, mesmo com grande sacrifício. E pela graça de Deus, você seja fiel em seu lar, em sua família. Bençãos do Pai no dia de hoje.